Tô até gordo! Ineção de droga nessa madrugada aqui na cidade de Paranatinga. Operação conjunta da Força de Segurança, 13º CR Água Boa, 11º CR na 2ª Companhia de Paranatinga e Polícia Rodoviária Federal. Recebemos informações que uma caminhonete L200 Triton Branca estaria passando na cidade de Paranatinga com entorpecentes. As varições de serviço fizeram rondas, conseguimos localizar essa caminhonete em um hotel aqui da cidade. Foi feita a revista ali no primeiro momento, já foi visualizado que tinha um fundo falso com entorpecentes ali na carroceria da caminhonete. Trouxemos essa caminhonete para a 2ª Companhia com as ferramentas adequadas, conseguimos ter acesso a esse fundo falso, onde foi encontrado aproximadamente 20 kg de cloridato de cocaína e também 5 kg de passa-baixo de cocaína. Aproximadamente essa droga avaliada em R$ 2.400.000,00, uma grande quantidade de drogas retiradas de circulação. Agradecer o apoio do 13º CR e também da Polícia Rodoviária Federal, que foram essenciais para a gente fazer essa apreensão aqui na cidade de Paranatinga. para a gente fazer essa apreensão aqui na cidade de Paranatinga.